Então, ó, hoje, sexta-feira, nossa aula de matemática na apostila, né? Vamos terminar esse negócio aí, né? Bora lá! É leve ou pesado? O quilograma. Lembra que a gente já estudou segunda e quarta-feira isso aqui? A tia deixou o cartaz aqui só pra vocês relembrarem, né? Mas, ó, essa imagenzinha aqui é a mesma da nossa atividade na apostila, tá? Vocês podem verificar aí, ó. Tem um rapazinho levando uma mala leve, né? Uma pesada. Eu trouxe a nossa balança pra vocês verem, né? De casa, lembra que eu trouxe? Olha só. Vou mostrar pra vocês ela aqui de novo, tá vendo? Eu sempre trago aqui, né? Porque eu tenho que deixar aqui na sala, levo pra casa e trago de volta. Olha só. Vou colocar hoje aqui só uma coisa pra ficar bem levinho, tá vendo? Tá vendo aqui? Quase nada, né? Agora eu vou colocar aqui em cima pra vocês um quilo de feijão. Só pra gente recordar, tá bom? Olha só. Um quilo de feijão. Tá caro, vai sendo ouro, né? Tá vendo? Um quilo aí certinho, né? Tem gente que tem uma balança maior em casa. A minha é pequenininha, né? Porque eu quase tenho tanta coisa assim, né? Então, vamos lá. Vamos ver a nossa atividade aqui, ó. Observe a resposta. Quem pesa mais aqui, ó? Olha aí o peso. É José que tem 16, Marco 14, Luísa 12, Silvio que tem 15, ou Paulo que tem 17. Então, quem pesa mais é o Paulo, né? Bora lá, ó. Quem pesa mal mais é Paulo. Bote aí dentro do quadradinho. Quem é mais leve aí, ó? É a Luísa, né? Porque a Luísa perde só 12 quilos, coitadinha, né? Certinho? D. Quantos quilos o Paulo tem a mais que a Luísa? Ó, se a Luísa tem 12, né? Ó. E o Paulo tem 17, vou fazer um minutinho de subtração aqui. Tinha 7, fez de 2, ficou 5. Tinha 1, fez de 1. Ó. Então, são quantos quilos aqui? Na letra C? São 5 quilos, né? Que diferença, né? Quanto pesa Marco e José juntos? Vamos ver aqui, ó. Marco pesa 14. E José, 16. Ó, vou fazer um minutinho aqui de adição. Bora lá, ó. Eu tinha 6. Ganhei 4, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu ponho o Zé e 1 aqui, ó. Subo 1, boto lá em cima do número 1 aqui. 1, 2, 3. Então, eles pesam juntos. 30 quilos, né? Então, ó, 30 KG, né? Que é quilograma. E aí, quantos quilos Luísa tem a minha espicílio? Então, vamos ver aqui, ó. Cílio tem quanto? Cílio tem 15, né? E Luísa tem 12. Vamos fazer uma quantia de subtração. Eu tinha 5, perdi 2. Fiquei com 3. Eu tinha 1, perdi 1. Com 0. Quantos quilos tem a menos? 3, 3 quilos, ó. Que ela tenha menos tecido, né? Coitadinha da Luísa, bem pequenininha. Bem magrinha, né? Ela só tem 12 quilos, né? Então, vamos lá. Para o outro lado da nossa atividade, ó. Marque com o X apenas os produtos que compramos por quilo. Então, vamos lá. O frango a gente compra por quilo. O café é por quilo. Uva também, que você compra por quilo, viu? Aqui, ó. O pernil também é por quilo. E o macarrão também é por quilo. Então, só o que a gente não compra aqui é o detergente. Então, você não precisa marcar no detergente, tá bom? Agora, observe aqui, ó. O peso desses animais. O cachorrinho tem 12 quilos. O tamanduá tem 35. E o macaco tem 3 quilos. Escreva o nome deles, do mais leve para o mais pesado. Então, vamos lá, ó. Começando aqui. O macaco tem quantos quilos? Ó. Tem 3 quilos. Escreve aí, desse jeito, tá? Aqui na frente, você vai escrever o quê? O cão. Que tem 12 quilos, não é? E por último, o tamanduá, né? O tamanduá tem 25 quilos, né? Certinho? Olha aí que legal. Tá vendo? Completa aí direitinho. Nossa postila acabou, né? E até daqui a pouco na nossa aula, próxima aula. Tá bom? Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.